ontem mesmo sofri racismo, te juro, entrei na loja, segurança, pensou que eu era engenheiro meu pai é forte nos placos, me deu um carro aos 18, mas olha só, não vem falar que eu não mereço, tá? já ouviu falar na revolta do condomínio, playboy se achando no carro do estortilheiro Johnny convida a 10, essa já virou hino, não tá daqui só queimando do marroquino já ouviu falar na revolta do condomínio, babyboy se achando no carro do estortilheiro Johnny convida a 10, essa já virou hino, não tá daqui só queimando do marroquino Salve, salve, rapaziada de MC, pega todo o bagulho, manda link aí pra tropa qual foi o bagulho? é, legal Orochi, amor, eu tô no estúdio porra, toda hora eu mandando mensagem, ligando toda hora relaxa, tô gravando, passei, fica tranquilo fit, MCGP e ASP então vamos ver, qual vai ser, não proceder, não gostou, vai ser fodei o bagulho é esse aí, vai fazer RAP e porra, não posso falar o resto não, porque tem vinho com facção, vambora baixa vejo no seu olhar, ele me diz tudo, às vezes indeciso, às vezes confuso, quero melhor pra nós, quero te dar o mundo, tô com aspirando, tô no estúdio amor, eu tô no estúdio, não tô com aspirando tô trabalhando muito, pra te dar dor de cabana pra viajar no mundo, igual que tava na espanha nosso lance é um automoto, mas não se entende na cama sei que tu não quer viver uma ilusão fica tranquila fica tranquila gata, segura minha mão sei que também tô por isso na coração sei que se afastou não sei não me interessa mas essa ideia se é boa julgando pra todo tá maravilhoso em São Paulo, na região nós que faz as mãos não faz a proposta não confunde as coisas você com a toalha na cabeça aquela luz semi-acesa me faz querer esquecer que ainda é terça-feira eu já pensei tanta besteira moção você tem que entender minha correria entender minha rotina essa minha vida de artista não combina com você não se assurra suas palavras sempre fazem curva jura você foi imatura eu não esqueci sua bunda quando ela desce é boa julgando o patrão tá maravilhoso em São Paulo, na região nós que faz as notas não faz a proposta não confunde as coisas se eu olhar ele me distura às vezes indecida, às vezes confusa quero o melhor pra nós, quero te dar o mundo não, 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 tô carpejado tô no estúdio amor, eu tô no estúdio não tô caspirando tô trabalhando muito pra te dar dor de cabalá não viajando o mundo ontem tava na espanha nosso lance é mal, tô muto mas não é se ter de na cara amor, eu tô no estúdio não tô caspirando tô trabalhando muito pade da dor de cabalá não viajando o mundo ontem tava na espanha A sua lança é malto, eu tô malto, mas não é se entende na cama Rapaziada, pega a visão do Certo, o refrão é maneirinho O verso do Arote ficou bom, do GP também, do Ria SP também O clipe é maneiro, é simples, mas é bom, o steak é bom, só tem que irzão, da rua é chato A edição é boa, o instrumental é da hora E é bem só e mesmo Ai, cara, brinca muito Brinca muito Você é só um partista acasado Ah, muito bom Rapaziada, vejam só o vídeo que vocês acharam Tô gostando da fé, comentar bra pra não gravar aquele react, o bagulho é doido Tem